O Eriton, o Eriton, o Eriton, o Eriton está ali durante o céu, está deixando umas coisas ali. O Eriton, prazer, está participando aqui de hoje com essa ação aqui, né, e esse convite do organizador do Eriton. O Eriton, como é que está, como é que é a cena do grafite aqui em Belém? A cena do grafite já está acontecendo já uns anos pra cá e a gente vê uma evolução, tanto do grafite, tanto tem alguns africanos também, né. Poderia ser melhor, pessoal, poderia se unir, se movimentar, se a cena seria crescer, então todo mundo só queria, só teria evoluído. Mas está tendo os percalços aí, mas fora isso, o grafite está indo. Você faz tempo que faz... Olha, não, eu, na verdade, o grafito, como eu for gostar da arte, de admirar a arte, não compartilhando assim de mutirão, é vento, sabe o pessoal, mas é aquela dedicação mesmo. Eu sou licenciado em ciências biológicas, entendeu, e a minha função é essa, eu vou tentar trabalhar nesse modo. A questão do grafite foi menor que foi novo mesmo, não existe é chão, não existe é sante, entendeu. Ô Eriton, como é que o grafite ajuda a pensar a cidade de Belém assim? Como é que o grafite ajuda a pensar? Eu vejo que a cidade está necessitando tanto paisagisticamente, creio, como culturalmente também, porque o grafite é uma forma de, sei lá, deixar uma arte, de transparecer, transformar aquilo, já fugindo da questão da pichação, onde tem uma outra vertente. Porque sempre faz essa confusão, né, de pichação, de grafite. Sim, 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 mas o grafite bebe na fonte da pichação, né, sempre vai ser assim, sempre foi, sempre vai ser. Sim, sim, é. E o grafite está indo, está evoluindo, é necessário ter, é que venham outras pessoas, levar esse trabalho para a comunidade, essa é uma forma de grafite. A importância do grafite não é só para a cidade pintar a cidade. Isso, isso. A gente mesmo, né, que é o caso aqui, vocês estão lá. Sim, a gente tem que vir nas comunidades mesmo e tentar mostrar de forma social a inserção do grafite. Tanto para essa juventude, essa rapaziada que está vindo aí, que estamos perdendo para o mundo da válgula, para o mundo da criminalização, né. Então seria como uma válgula de escape, uma forma também de tirar o álbum, tirar esse jovem, tirar esse indivíduo que está se criando e não está tendo perspectiva nenhuma. A não ser que o grafite vem com essa intenção, de transformar, de mudar, de trazer, chamar a atenção da comunidade. Trabalhar com a comunidade, essa que é a principal função do meu ponto de vista sobre o grafite. Você nasceu aqui mesmo em Belém? Sim, sim, sim. Muito obrigado, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado pelo trabalho de você. Estamos juntos e deixo você aí trabalhar. Pode ser. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto